Fala aí pessoal, mais a apresentação é de dois produtos, sendo dois bancos de 1,20m por 30m de largura Então se você tiver um espaço aí e quiser fazer a complementação, colocar um banquinho de apoio pra descanso Chama a nós no whatsapp, arroba seu móvel de madeira, beleza? É 100% peroba rosa galera, não tem nem muito o que falar, não tem muito o que fazer propaganda Porque o que eu vou falar da peroba rosa? É uma madeira excelente, o que eu vou falar sobre, enfim, madeira maciça né? É coisa aí pra durar com certeza mais de 50 anos, tá? Pra ser sincero, passa de geração pra geração, beleza? Então a única coisa que eu espero é só as mensagens chegarem, você fazer aquele pedido, beleza? Dá aquela avaliada, levar pra sua casa, tô esperando a mensagem chegar bebê Valeu, até a próxima!